olá pessoal aqui o professor renato especialista em química e agricultor e esse é o canal química na roça e no vídeo estarei falando aí o tempo certo para você aplicar o inseticida na espiga do milho para você colher milho limpo espiga de milho que não tenha largada é que não esteja bichada que muitos é às vezes a espiga de milho está bonita por fora quando você abre está cheio de lava de largada então no vídeo estarei falando aí o tempo certo de você aplicar o inseticida diretamente na espiga para você colher milho de qualidade um milho limpo esse é o conteúdo vídeo de hoje caso você goste do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não tem que se inscrever tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral caso você queira ser membro do canal é só apertar o botão seja membro a partir daí escolher um dos três níveis desde consultoria diretamente comigo acesso ao monúmero particular para você tirar dúvidas da agricultura no geral tem prioridade nas respostas vídeos exclusivos entre outros benefícios e vamos ao vídeo então pessoal hoje estou fazendo aqui a última irrigação nesse plantio de milho aqui que foi o plantio de milho mais novo hoje está aí com 83 dias então a partir de de hoje já vou cortar a irrigação então coloquei aqui para irrigar fazendo a última irrigação aqui por gotejamento esse milho vou deixar molhar bem e depois disso não vou irrigar mais é já comecei a colher né o melhor que já então já colhe muitas espigas aqui já é para venda algumas para o consumo próprio porém o tema do vídeo de hoje fala justamente aí do tempo certo né o tempo correto para você aplicar o inseticida diretamente na espiga do milho né então você aplicar o inseticida diretamente na espiga do milho para você evitar né que a largata que as lavas da largata né que ela acabe com a espiga de milho que ela faça bagunça né às vezes uma espiga de milho tão grande tão bonita por fora quando você de casca está cheia de pontos que a largada está comendo às vezes cheia de lava de largada que vai estragando né alguns grãos no decorrer da espiga do milho automaticamente se você for vender para o comércio né o pessoal vai reclamar né já não vai querer comprar o seu milho mesmo que por fora isso na espiga ele esteja com tamanho bacana então estarei falando aí o tempo né o tempo certo tempo correto de você aplicar os inseticidas no milho diretamente na espiga para que você evite né esse problema por exemplo na sua plantação de milho é então aqui como eu falei eu já colhi boa parte desse milho tem algumas carreiras aqui que falta colher ainda eu saí colhendo as espigas mais velhas né que estavam no ponto primeiro de colher foram polinizadas primeiro né mas tem muitas espigas aqui para colher tamanho tamanho bacana então as espigas estão com tamanho excelente para o comércio de milho verde pessoal primeiro ponto importante aí eu sempre deixo claro nos meus vídeos é sempre que eu fazer o controle de algum inseto fazer sempre o controle preventivo antes né de estar na planta antes de estar infestando a planta nesse caso aqui antes de estar infestando a espiga que assim depois que já vai estar na espiga a tendência que já tenha grãos já estragados é então você vai fazer o controle depois vai matar mas é aquela coisa o estrago já foi feito né em boa parte da das espigas que é o inseto e as lavas né estão depositadas então sempre deixando claro que a roça como eu sempre deixo claro nos meus vídeos é o termômetro né então a roça é sempre o termômetro para você acelerar as aplicações adubações ou atrasar né então sempre essa análise da roça é fundamental então primeiro ponto é o milho aí eu não vou estipular dias porque né eu já tive plantios aqui irrigado que com 50 dias tinha muitas espigas polinizadas já outros com 65 dias 60 dias até 70 dias então eu não vou estipular o tempo porque o tempo nesse caso é relativo né vai depender da região do país que você está né se for uma região mais fria a tendência é que ele desenvolva um pouco mais lento se for região mais quente a tendência é que ele desenvolva um pouquinho mais rápido se tiver água desenvolve mais rápido se não tiver desenvolve mais lento é então atrás um pouquinho mais plantio irrigado plantio sem irrigação então tem alguns fatores aí então não vou estipular tempo né eu vou mostrar para vocês né quando o período aí aqui como vocês podem ver ó as espigas já estão no ponto aos 83 dias aqui ó segundo cabelo seco aqui já começou a cair o segundo cabelo então também já está no ponto de colheita esse milho aqui é o ag1051 então é o milho que ele tem uma janela de tempo excelente né para a questão da colheita para milho verde como aqui pessoal eu coloquei algumas replantas no meio desse milho aqui vai ter alguns pés que não vai estar no ponto ainda então aqui ó segundo cabelo já está seco aqui a mesma coisa porém vai ter espigas aqui que não está eu vou aproveitar essas espigas para explicar justamente aí né esse tempo certo de você fazer a aplicação então aqui pessoal essa espiga como vocês podem ver ó está secando ó está até fino ainda é então ainda não está no processo de enchimento de grãos mesmo está secando aqui o primeiro cabelo essa é a fase inicial para você fazer a aplicação do inseticida você viu que o milho está secando o primeiro cabelo ou seja né começou a murchar o primeiro cabelo você já pode fazer a aplicação do inseticida diretamente na espiga do milho então vai fazer a aplicação na espiga e na parte aqui né dos cabelos porque é por aqui que normalmente vai vir a mosca vai vir a largata e vai tentar entrar na planta é então fazer a aplicação aqui depois o restante da espiga por completo né então nessa fase não adianta fazer mais na planta porque a planta vai estar com tamanho grande por exemplo então aqui olha só a espiga é excelente o tamanho excelente é mais está aqui ó secando o primeiro cabelo então com essa idade aqui eu posso fazer a aplicação é então assim ó aqui ó exemplo aqui tem esse inseto zinho também ó esse inseto zinho também pode entrar na espiga e começar a sugar a planta também né então o inseticida ele vai sair para a largata para a questão das moças que põe as lavas da largata aí esses insetos zinhos que também faz um estrago danado então o tempo bacana aí de você fazer a primeira aplicação de inseticida inseticida vai ser justamente aí né quando ela começar a secar o primeiro cabelo como foi o caso aqui ó está começando a secar o primeiro cabelo então fazer a primeira aplicação de inseticida mas renato aqui na minha plantação eu não faço nenhuma aplicação de inseticida e as espigas saem limpa muitas vezes acontece isso pessoal muitas vezes você faz o manejo dependendo da sua região onde for né é do lado de qual plantação estiver às vezes tem por exemplo né cerca viva né você consegue tirar limpo mas não é muito comum isso acontecer então se você quer ter um milho de qualidade você tem que investir porque não adianta suas espigas de milho estarem com esse padrão bacana por fora é um padrão excelente grande né e por dentro quando o pessoal de cascar a espiga cheia de lava né vários grãos estragados largados na ponta então para milho verde né o pessoal já vai chiar né e automaticamente você pode aí está perdendo cliente pode pode estar perdendo aí contratos porque o pessoal não vai querer comprar mais o seu milho porque né vai estar bichado então assim tem que ter muito cuidado nessa fase porque você investe na cultura e nessa fase que a o principal para quem planta milho verde a espiga você tem que focar nas aplicações de inseticida então a primeira aplicação de inseticida aí justamente quando começa a secar o primeiro cabelo então viu que começou a secar alguns fios do primeiro cabelo já pode aplicar diretamente na espiga é nato e quando eu vou aplicar a segunda né então duas aplicações normalmente você consegue fazer um controle bacana né um controle de qualidade quando aplicar a segunda pessoal a segunda é justamente aí secou você fez a primeira aplicação nessa fase aqui secou esse cabelo vai começar a vir um segundo aí a hora também né começou a vir um segundo cabelo por exemplo essa espiga aqui ó ela está finalizando de secar o segundo cabelo então ó você fez a aplicação secando o primeiro cabelo a segunda aplicação você fazer justamente quando começar a sair o segundo cabelo começou a sair o segundo cabelo você já pode iniciar a segunda aplicação de inseticida por exemplo então na primeira aplicação é interessante aplicar um inseticida sistêmico então assim por que porque vai passar mais tempo na planta né então mais tempo na espiga qualquer lava que vinha qualquer mosca qualquer inseto que tentar se alimentar da espiga nesse caso vai ter problema né o inseticida sistêmico passa mais tempo na planta e para a segunda aplicação aí né quando começar a surgir o segundo cabelo né e a secar o segundo cabelo né você pode estar aplicando aí é um inseticida de contato visto que quando a planta secou o primeiro cabelo ela já vai estar com grãos então inseticida de contato ele é um inseticida que ele tem um tempo de carência mais curto né então normalmente ali quatro cinco seis dias ele já está né saindo da planta por exemplo então para a segunda aplicação utilizar um inseticida de contato primeiro um inseticida sistêmico então pessoal como o tema do vídeo hoje era o tempo correto né deixei aí para vocês o tempo correto de fazer a aplicação como eu falei não foquei em dias porque essa questão de dias ela varia muito de região para região uma região mais quente uma região mais fria se é um plantio irrigado se não é irrigado é um plantio com irrigação às vezes a planta começa a polinização com 50 com 53 com 60 70 dependendo aí então não utilizei o tempo né eu utilizei aí né por exemplo que é o que a gente tem no caso né as fases da planta então secamento do primeiro cabelo e início do surgimento do segundo cabelo então esse foi o conteúdo vídeo de hoje caso você tenha gostado do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe se inscrever tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral e até um próximo vídeo abraço e aí e aí e aí